Bom dia a todos, na tarde desta terça-feira a presidenta Dilma Rousseff viaja para São Paulo e visita o centro de reabilitação de M. Boimirim no estado. A presidenta retorna a Brasília no início da noite. Em alguns instantes o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento divulga o 12º Levantamento da Safra de Grãos 2013-2014. Daniela Almeida, direto do Planalto.